A palavra que pode mudar a nossa vida não é inédita, não é algo que nós nunca tenhamos ouvido antes. A diferença é quando ouvimos, como ouvimos. Depende da nossa disposição interior, da abertura que damos para ouvir aquilo que Deus precisa nos dizer. Isso que eu vou dizer agora é o óbvio do óbvio, mas pode ser que você esteja precisando ouvir isso hoje. Pode ser que o seu entendimento esteja pronto agora. Vamos lá. Escolha sempre a autenticidade. Ela fará a seleção natural dos que deverão ou não seguir ao seu lado. Recuse o fardo de querer agradar a todos. É perda de tempo. Buscar a unanimidade pode gerar escravidão. Bom mesmo é estar com os que não lhe imaginam, com os que escolheram conviver com a sua verdade. No mundo há bilhões de pessoas. Por que insistir em ficar ao lado de quem não valoriza a sua essência? É perda de tempo. Obrigado.